Olá, cama, olá, rua, olá, estranhos, olá, pedregulhos, olá, molinho, olá, moço que faz os barodinhos, olá, sol, olá, flowers, olá, fenda do biquíni! Mente no intenso, muita coisa pra fazer, sente o sol, o dia hoje vai servir, tudo dá pra ver, mas que sol incrível, que sol incrível, que sol incrível, vai no cor, deixa a corrente te levar onde quiser, tudo dá pra ver, tá tudo certo, nada vai te aborrecer, Sempre vou apassar que tá aqui, a todos recebemos, a todos acolher o meu lugar, mas sempre eu sei que lá, a fenda do biquíni, a fenda do biquíni, a fenda do biquíni, a fenda do biquíni, a fenda do biquíni. É um índio guiar Ei! Ei! Todos nós temos que comprar Na rua que vive com meu alvo Você está no riqueza De quando se livra o sol 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 É um índio magnífico Só vai ser excepcional Ou é um índio guiar É um índio agosto Lá no sul No fundo do mar Lá no sul Lá no sul Lá no sul Lá no sul Lá no sul